Um milhão e meio de jovens e adultos devem participar neste ano do programa Brasil Alfabetizado. Os recursos chegam a quase 700 milhões de reais. Dona Feliciana e seu Edivan são algumas das pessoas que tiveram a vida transformada após aprenderem a ler e a escrever. A reportagem é de Carolina Becker. Dona Feliciana de Almeida tem 58 anos, 7 filhos e há 2 anos começou a estudar. Aprendeu a ler e a escrever. Ela conta que há muito tempo gostaria de ter essa oportunidade. Eu tinha 12 anos e recebi o meu primeiro bilhete de um rapaz, de um namorado, namoradinho. E eu fiquei muito curiosa de saber o que tinha no bilhete porque era uma coisa que traz muita curiosidade na gente. Meu primeiro namorado, primeiro bilhete e eu não sabia. Então eu fiquei três dias com esse bilhete, sem saber o que eu ia fazer com esse bilhete. Depois eu levei para uma amiga e a amiga leu o bilhete, então eu fiquei sabendo o que tinha. A carta ela guardou durante muito tempo. Hoje, depois de frequentar as aulas para jovens e adultos, muita coisa mudou. Você pega um remédio e você não sabe como você vai tomar aquele remédio, porque não sabe ler. Então lá está escrito uma coisa, você faz outra totalmente diferente. Então tudo isso fica difícil. Você vai sair uma viagem e você tem que ter um acompanhante, porque você não vai saber para onde você vai. Você não sabe ver o endereço, não sabe olhar uma placa, não sabe o que é que a placa está falando, se está mandando ir ou se está mandando voltar. Então fica tudo complicado. O jardineiro Edivan da Silva tem 33 anos e conta que no Piauí, onde nasceu e cresceu, não teve acesso à educação. Aprender a ler era um privilégio para poucos jovens, que trabalhavam em troca do estudo. O pessoal queria menina fema para estudar, porque cuidava da casa das pessoas. Como eu era um menino macho, não servia, só servia para brincar bola, essas outras coisas. E trabalhar também, né? Aí eu não tive essa oportunidade de estudar na cidade, como na minha localidade não oferecia condição nenhuma de estudo. Mesmo depois de ter aprendido a ler e a escrever, os estudos continuam nos planos de Edivan. A gente precisa do estudo. É isso que eu estou correndo atrás. E eu, com a fé de Deus do céu, quando Deus me der saúde, vir de coragem para mim e minha família, eu não quero desistir por tão cedo. Atualmente, 43 mil pessoas estão aprendendo a ler e a escrever pelo Programa Brasil Alfabetizado. Criada em 2013, a iniciativa do Ministério da Educação apoia a alfabetização de jovens com mais de 15 anos, adultos e idosos. A meta para este ano é que um milhão e meio de pessoas sejam cadastradas nos cursos do programa. De 2009 para 2011, nós conseguimos reduzir a taxa em mais de um ponto percentual. O que mostra que o Brasil Alfabetizado estaria alfabetizando em torno de 500 a 550 mil pessoas por ano. A gente me perguntou, por que você está estudando agora? Para quê? Eu digo, é para me aprender. Já teve gente que me fez essa pergunta. Eu digo, minha filha, nunca é tarde para você ficar sabendo das coisas. É isso que eu respondo. Eu estou errada? O calendário de matrículas do Brasil Alfabetizado é definido por cada estado e município. No ano passado, o programa alcançou 3.359 municípios em todo o Brasil.